Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje para o nosso canal mais uma sobremesa deliciosa com poucos ingredientes e super fácil e prática de fazer e com certeza uma delícia, tá bom? Então nós vamos precisar de uma panela que vai a 3 gemas uma lata de leite condensado, a mesma medida da lata de leite duas caixinhas de creme de leite ou uma lata, fica a seu critério uma caixinha de morango, como vocês sabem que eu sou prática, então você vai precisar picar então já piquei aqui uma barra de chocolate meio amargo que eu também já piquei aqui para ficar bem mais prático na hora de fazer e vamos precisar de uma travessa de vidro, somente isso então para a nossa primeira camada nós vamos utilizar as 3 gemas uma lata de leite condensado, então você vai despejar aqui toda a lata de leite condensado e com a mesma lata, nessa mesma lata eu costumo medir o leite, tá? então coloca tudo e vamos despejar o leite na mesma lata, olha só como é que eu faço para medir ou você coloca 400 gramas ou você despeja o leite aqui dentro e aí na medida você põe aqui dentro, tá? nós vamos levar essa panela agora ao fogo para virar um creme pronto, já coloquei aqui no fogo, você vai sempre mexer para ela não grudar no fundo, tá bom? enquanto isso eu vou pegar o meu chocolate, você tem duas opções de fazer ele você pode pegar uma panela, levar ao fogo ou em banho-maria para derreter ou utilizar a opção que eu vou fazer que é levar ao micro-ondas por 30 segundos e vou mexendo então eu coloco 30 segundos e vou tirar para ver como é que está a consistência e vou mexendo até ficar no peito tirei após 30 segundos e aí eu vou amassando ele, para ele derreter se ele não ficar bem derretido, aí a gente leva mais 30 segundos, tá? deixa eu... eu vou amassar ele todinho e volto 30 segundos foi tempo suficiente para derreter todo o chocolate agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e vou misturar, bem misturadinho e mostro para vocês olha aqui a nossa panelinha no fogo então já virou o creme que a gente queria tá vendo? então agora a gente desliga o fogo e vai despejar ela na travessa de vidro aqui, ó pronto só isso, tá? então a nossa primeira camada está pronta a nossa terceira camada, que é a de chocolate na receita pede para colocar duas caixinhas mas eu resolvi colocar uma só porque eu achei que vai ficar com mais sabor de chocolate chocolate meio amargo então a consistência ficou muito boa a outra caixinha eu vou utilizar para outra coisa, tá? se você quiser colocar outra caixinha, você coloca mas eu não vou colocar então agora a gente vai pegar o nosso morango e vai colocar aqui, ó eu vou colocar porque eu vou precisar utilizar minhas mãos e venho mostrar aqui para vocês, tá bom? olhem só que lindo que ficou e ainda sobrou morango que esse aqui a gente vai colocar em cima, tá? então vou pegar esse aqui agora e colocar em cima aqui dessa camada deixa eu tentar colocar com a mão só mas é complicado e aí você vai cobrindo assim até cobrir completamente, tá? deixa eu fazer isso olha só, cobrir tudo deixa eu mostrar de lado como fica e agora a gente vai colocar todo o restante do morango em cima, tá? para cobrir e está pronta a nossa sobremesa mesmo se você errar, não tem como ficar ruim porque só tem coisa boa aqui dentro olha só olha só olha só olha só